Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Familiários do jovem Guilherme de Menezes Garcia, de 27 anos, que foi encontrado sem vida na última quinta-feira, 12 de janeiro, nos Estados Unidos, conseguiram a arrecadação necessária para efetuar o translado do corpo para o Brasil. Segundo Márcio Pereira, pai do jovem e proprietário da lancheria Comabem, A união, o carinho e a força de vontade de seus amigos e clientes foram decisivos para a arrecadação, para efetuar o translado. Segundo Márcio, grande parte da arrecadação necessária foi arrecadada aqui em Tapes. O corpo de Guilherme será velado nesta quinta-feira nos Estados Unidos, para a despedida de seus amigos, e em seguida será trazido para o Brasil, em Joinville e Santa Catarina, para a despedida de seus amigos e familiares. Márcio agradece imensamente a ajuda que recebeu de seus amigos e clientes de todas as formas, conseguindo assim oportunizar este último adeus ao seu filho.